Compre com desconto os ingressos do EP de São Paulo da Fórmula E aqui neste QR Code com o cupom GRANDEPREMIO10, tudo em maiúsculo. Lando Norris renovou o contrato com a McLaren e agora cria ainda mais raízes, mais laços com a equipe, se torna mais líder ali dentro. E com isso também a cobrança aumenta. Agora ele vai precisar também se provar na Fórmula 1. Será que ele vai conseguir fazer isso? Será que foi o movimento certo renovar com a McLaren? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Fala pessoal ligado no GRANDEPREMIO, Bernardo Castro por aqui para poder trazer mais uma análise no GPAs 10 de hoje. Hoje falando um pouquinho de Lando Norris, mas antes vou chegar fazendo aquele vídeo de sempre. Pedir para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para poder receber as notificações de todo o conteúdo diário que a gente publica por aqui no canal 2 do GRANDEPREMIO. Beleza? Então feito isso, vamos falar um pouquinho aí desse movimento do Lando Norris que ganhou os noticiários nos últimos dias. Então em meio a essa monotonia do mês de janeiro e sem muitas notícias no esporte a motor como um todo, o Lando Norris ganhou um destaque nos últimos dias na última semana. Isso porque ele anunciou que vai seguir com a McLaren por mais alguns anos. Ele já tinha contrato firmado até pelo menos o fim dessa temporada, da temporada 2024 da Fórmula 1. Mas ali de forma um pouco antecipada, antes mesmo dos carros irem para a pista, ele viu como que a equipe iria desempenhar ali. Ele decidiu fechar um acordo plurianual que também não foi informado até quando tem a validade, quando é que essa validade termina. E essa renovação do Norris chamou muita atenção, muito pelo fato de que ele comentou que também teve algumas conversas com as outras equipes. Algumas conversas iniciais ali, nada que fosse levado muito a sério. Inclusive, ao longo de 2023, quando ele mostrou ali um desempenho dos mais interessantes e números pódios depois que o carro da McLaren começou a desempenhar muito bem. O nome dele foi muito vinculado a Red Bull. Algumas notícias aí na mídia de fora, na mídia do exterior, dizia que a Red Bull tinha muito interesse em colocá-lo no lugar do Sérgio Pérez ali no futuro. Quando o acordo das duas partes com suas respectivas equipes se encerrassem. Então, tinha muito essa expectativa de saber qual seria o futuro do Norris, se ele poderia ser um futuro companheiro ou quem sabe até um rival do Verstappen. Porém, como o próprio Orlando Norris afirmou, não seria um movimento muito inteligente se mudar para a Red Bull para poder ser companheiro do Verstappen e ali tentar brigar pelo título, tentar ser campeão da Fórmula 1. Isso porque hoje, nas palavras do Norris, o Verstappen é o melhor piloto do mundo e já tem uma equipe totalmente voltada para ele, que trabalha em torno dele e meio que seguiria ali as vontades do holandês. Então, por isso o próprio Norris afirmou que preferia ficar ali na McLaren, que é uma equipe que está em crescimento, que é a zona de conforto dele. Ele já tem ali um papel muito similar ao que o Verstappen tem na Red Bull. A equipe já trabalha meio que em cima da experiência do Norris e ele acredita que aí no futuro a McLaren vai dar a ele o equipamento necessário, tudo o aporte, o suporte, tudo o que ele precisa para poder ser um futuro campeão mundial. Mas será que o movimento do Norris realmente foi acertado? Será que a melhor decisão era seguir ele na McLaren em vez de eventualmente tentar ali uma vaga na Red Bull para poder brigar por títulos, tentar se mostrar, tentar mostrar que ele pode bater de frente com o Verstappen? Bom, se a gente descartasse a Red Bull da equação, considerando que o Norris não teria possibilidade de ir para a Red Bull, a McLaren é sim um bom lugar. A gente vê que a equipe tem trabalhado muito bem no regulamento, tem evoluído de forma considerável. A gestão ali do André Stella tem sido muito efetiva, principalmente na segunda metade de 2023 e isso tende a se repetir em 2024. A McLaren tende a vir muito forte, terminou o ano passado em alta, então o cenário é relativamente interessante. Porém, ficando ali na McLaren, ele vai ter muito a provar. Primeiro porque agora ele se consolida ainda mais como o chefe da equipe. Não necessariamente o chefe, mas ali o piloto número um, o piloto mais experiente, quem vai conduzir a equipe teoricamente ao topo, vai conseguir ali brigar por título, por vitórias e coisas nesse sentido. Porém, a gente precisa ressaltar uma coisa. O Norris ainda não venceu na Fórmula 1. Por mais habilidoso, por mais veloz que ele seja, o Norris é um piloto muito bom, mas ele ainda tem essa marca negativa na carreira. Já são 104 corridas e ele ainda não conseguiu vencer nem corrida normal, nem corrida sprint, como por exemplo o companheiro dele, Oscar Piastri, conseguiu fazer logo no seu ano de estreia. Então, se esse projeto junto da McLaren dele não vingar nos próximos anos, pode ser que ele encontre ali um certo probleminha ali na carreira dele na Fórmula 1, ela fique um pouco manchada. Isso porque o Oscar Piastri, que é um piloto muito jovem, está vindo muito forte aí também, já está começando a mostrar as asinhas ali dentro da McLaren. A gente viu ali, ao longo de 2023, que ele teve desempenhos muito sólidos, foi um piloto muito bom, foi um estreante bem interessante, pode-se dizer assim, a margem de evolução dele é muito grande. E ele teve ali uma atuação muito similar, o cenário dele é bem parecido ao que foi o do Norris na McLaren, quando o Norris estreou na Fórmula 1 também. Na época o Norris era companheiro do Carlos Sainz, o Sainz no primeiro ano foi muito superior ao Norris, porém nos anos seguintes, ali em 2020, por exemplo, o Norris já aproximou um pouco mais do Sainz, a diferença de pontos entre eles foi muito curta, depois o Sainz deixou a McLaren e o Norris que começou a comandar o projeto. Então o Piastri também já começa, pode ser uma pedra no sapato do Norris aí, e pode atrabalhar um pouco os planos do britânico aí na equipe na McLaren. Mas e você, o que você acha? A decisão do Lando Norris foi acertada? Ele tinha que seguir mesmo na McLaren, liderar o projeto ali, ser campeão ali na equipe que revelou ele na Fórmula 1? Ou você acha que ele deveria fazer uma aposta um pouco mais alta, já que ele não tem muito a perder, ainda não construiu uma reputação na Fórmula 1? Ele deveria se mudar para a Red Bull e tentar fazer frente ao Max Verstappen e ganhar ali algumas corridas e quem sabe o título. Deixe a sua opinião aqui nos comentários, quero saber o que você pensa. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri